Que neste dia, a alegria do nosso bom Deus seja a realidade em sua vida, apesar dos dias maus, dos dias difíceis que nos sobrevêm. Olha, mas você não está só, todos nós temos nossos desafios diários, a Bíblia diz que cada dia traz consigo o seu mal, mas maior é Deus que nos dá a vitória, que nos dá força para viver. É, não sei se o seu problema que você enfrenta hoje, o seu gigante de hoje é esta enfermidade, é, quem sabe, uma quimioterapia, é uma imodiálise que você faz constantemente, é torturante. Quem sabe é uma cirurgia que você há dias tenta marcar e não consegue, não sei, seu gigante, sinceramente eu não sei. Quem sabe é um problema conjugal, uma tristeza profunda, uma traição sofrida, um luto. Quem sabe, você pai, mãe, sente ainda a dor de ter visto a partida precoce do filho desejado, do filho esperado, o herdeiro, o aguardado, não sei. Mas seja qual for, lembre-se que sempre há uma esperança, sempre haverá um motivo para você seguir adiante. Desistir não vai adiantar. Tirar a vida não vai resolver. Aliás, vai fazer alguém sofrer. Vai servir de sofrimento. Olha, que a nossa vida, amados, seja para alegrar vidas, não entristecer. Quando acontece um suicídio, uma família fica devastada. Eu sei que os problemas não são fáceis. Eu sei o que eu enfrentei. Olha, se lágrimas fossem chamas, eu já estaria carbonizado. Se lágrimas fossem fogo, quarto, a casa, o carro, já estaria carbonizado. Só Deus sabe, as lutas, as lágrimas, o sofrimento, a decepção de ter enfrentado uma separação abusiva, desgastante, desespeitosa. E agora, é viver para ver uma mãe afastar a filha da boa convivência com o pai. Como se não fosse fácil jogar a filha nos cuidados da avó, de parentes, não ser o auxílio da filha. Nem, tampouco, deixar que ela tenha esse auxílio com o pai amado. É desgastante, é torturante. Mas eu vivi para ver isso. Agora imagina, todos os dias, todas as noites, a olhar para aquele quarto. Sua caminha, seus brinquedos, suas fotos, suas roupinhas naquele guarda-roupas. Mas, torturante, enlouquecedor e, pasme, o pior, é perceber que quem causou tudo isso foi aquela que deveria ser aliada, ser a protetora.